Sentem só! Não, mas também sentem! Sentem! Elisette, tu também é pra sentar! Eu não sento mais aqui! Fernanda, senta aí! Senta aí! Vocês agora vão sentir a fúria de um rafeiro! Olha, eu não tô aqui, tá? Já justifiquei! Tchau! Olha, bem-vindas ao nosso programa! Obrigada! Tá tudo bem com vocês? Não inventa! Não, calma, calma! Isto é um programa... É um eu já, um eu nunca! A sério? Eu já é um nunca! Uma das nossas rubricas! Eu já, eu nunca! Agora, direto! Ai, não merece andar um pouco! Hã? Estão bem lembrando! Hã? Estou num canto! Viola! Viola Araújo! Estela Blindada! E... Elisete Vasco! Estela de Carvalho! Eu já tive um rafeiro. Eu já, eu nunca. Rafeiro mal comportado? Aqui ninguém me está falando. Traz, Amadeu, traz, Amadeu Ribeiro. Traz, traz, traz. Traz, traz. Traz, traz. Eu já, eu nunca. Chamaram-me de rafeiro, vão sentar. A produção da tarde da noite. 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 Não, como eu já conheço, como já domino o jogo, as placas de hoje não são bons. Deixa eu explicar. Se for sobre a música, eu estou a falar num sentido carinhoso. Sim. Meu rafeiro, meu baby. Sim, sim. A diabinha não vem mexer no meu rafeiro. Sim, sim. Nesse sentido. Um rafeiro... Sim, rafeiro. Um rafeiro mimoso. Um rafeiro domesticado, adestrado. Um rafeiro mimoso. Mimoso? Sim. Sim, já. Já? Mimoso, já. É, não imita a resposta da Yola. Nós temos a mesma coisa. Já parava, já sou adulto. Sou adulto, a dona de mim. Ah, tá bem. Mãe do quatro. Tá bem, tá bem. Eu já, eu nunca. Elisa, tu também tens que responder. A Elisa só com a boca, já. Possivelmente sim, como ela falou. Eu já, eu nunca. Eu já, já. Mimoso, já. Mimoso, já. Eu também sou mimosa, Igor. Eu também sou mimosa, também. Já ou nunca choraram por... Rafeiros. Amor. Ah, não por amor? Então sou bem chorona. Quem não já? A Yola já, eu sou bem chorona. Já? Ai, minha exigência. Estela! Já choraram ou não? Já. Isso aqui mesmo. Tá doer. Nunca choraste por amor dela. Não, tá aqui eu já. Elisete Vasco e tu? Já choraste, já? Já. Apertaste com cuidado, Elisete. Tá esquecendo. Eu já, eu nunca. Baixa ainda. Está a sair e não sei o que apertou. De repente, tem de fazer um pipizinho na rua. Eu já, eu nunca. Só o pipi. Só o pipi. Na porta da frente. Aqui não, o pipi da frente. O pipi. Os pipis. Vamos aí. Já. Já. Eu já, eu nunca. Já, eu nunca. Já tiveram ou não inveja de outra mulher? Não, vamos lá, vamos lá. Mulheres resolvidas. Já, eu já. Elisete Vasco disse que já. Eu já. Não, mas explica. Já, explica. Não, queremos ouvir aqui a explicação da nossa apresentadora. Falou a verdade. Uma salva de palmas. Diz-me, não é salva de palmas. Vou chegar aí. Vamos por partes. Vamos bater palmas para nós. Calma, eu estou aplaudindo a verdade da Elisete. Vou chegar na tua verdade. Mas isso estava no programa. Nós vimos aqui a pato. Também não estava no programa vocês estarem aqui. Sabíamos que tu estaria mesmo na família. A família mesma, não é blindada. Vai, vai-me apanhar. Eu já fui ao teu programa. Entrei quando estavas com a Pérola. Lembras-te? Nem me convidaste. Só fui. Olha, Elisete, então. Já. Já tive inveja de uma amizade. Sim. Já? Já. Ah, mas isso é de uma mulher. Por quê? Estavas a perder... De uma mulher. De uma mulher. De uma mulher. Estavas a perder amiga para outra pessoa. O quê? Explica. Não percebi. Sim, estava a perder. A minha... Primeiro, as atenções estavam a ser... Divididas. Estavas a perder para outra pessoa, não é? Exatamente. Explica bem isso. Depois nos portais só vão cortar aquela parte. Eu já tive inveja. Já tive inveja. Não, já tive inveja porque a minha... Os internautas, é, estão agressivos. Estavam a seguir trocada. Ah, ok. Baixando placas, estivendo a outra pessoa e estava a deixar muito fácil. E, olha, tu nunca. Não estou olhando para a cara dele. Nunca. Bem, eu já, eu nunca. Então, já teve essa inveja. Vamos, tchau. Estou já que terminaram. Esse é o último, já ou nunca? Esse já. É o último, não é? Da inveja, é o último. Não, desse mesmo essa placa mesmo. Tem que ser forte. Pessoal, falem aqui qualquer coisa. Vou beber um... Vou pedir um puxote. Ajudem o Igor aí a nos apertarem. O que é, Valcácio? A biquíni. Eu já fiz puxinho com biquíni, vocês querem saber. O quê? Vocês também já. Por exemplo, essa aqui é muito, né? Pô, pô, pô. Piquina aqui, rápido. A Titica também viram aquele vídeo que me pôs aí. Pensaram que caiu do coiso. Era da cabeça. Era da cabeça dela. Olha, sabem o quê? Acho que vocês estão-me a sugerir aqui. Por amor a vocês, não vou fazer. O que eu estou a ver a tua cara? Estás a ouvir muita coisa, né? É mau. Não, é assim. Chuta só uma e vamos dizer. Ah, podemos responder ou não. Ou não. És livro hoje, vai. Você é teimosa. Eu disse, sou chuta. Tá bem. Eu já, eu nunca, perdoei uma traição. Perdoei uma traição. Ah, já. Ah, então eu falei. Eu quis evitar. Eu quis evitar. Pra não falarem que eu sou uma pessoa. Eu quis evitar. Eu já é o Nugastela. Blindada. Aiola disse que já. Uma. Várias. Uma salva de palmas. Estela blindada. Já. Já? Mas me arrependi. Nunca, pra nunca mais. Eu também calma. Calma. Cada um com a sua calma. Calma. O bicho, quatro. Não, mas já. Já. Elisete Vasco, nunca respondeste. Eu. Já. Há vários tipos de traição. Porque nunca quer dizer que seja. Não, porque é assim. Nunca. Já. Não quer dizer que seja o parceiro. Já. 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 Já na vida. Na verdade. Aliás, eu não se desfiquei. Ah, então até financeira. Igor. Eu não se desfiquei. Eu não se desfiquei. Essa tua cara não vai gostar. Minha cara o quê? Mas já. Acabou, né? Podemos seguir. Obrigada. Elisete Vasco, já. Já. Uma salva de palmas para a senhora. Muita 10. 10 para vocês. Está bem? E tu já produaste uma traição? Diz? É diz. Vamos. Um bobi traído. Repetindo a pergunta. Repetindo a pergunta. Já produaste uma traição na vida. Igor, foi mais perdoado. Já tá achando. Quem fala verdade não merece o teste, Igor. Não adianta querer fazer por mim. Não merece o teste, Igor. Igor, eu sou um aposentador. Eu tenho mais de 10 anos de experiência. Ih, muitas, muitas. 10, 11, 12, 13. Quase 14 anos. Já está hoje aí. Já sabemos. Já estão muitos anos. Vem pra mim, a câmera não é você. Estavas com a fleca, eu já. Estavas com a fleca. Eu... Eu a... Nunca. Espera, espera, espera. Não, eu me entendi. Espera. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem.